Era uma vez uma linda floresta, cheia de animais. Tinha o cavalinho, tinha a girafinha, tinha o tigre e diversos outros animais. Um dia, na floresta, estava fazendo um calor muito grande. E esses animais ficaram muito tristes e desesperados. Eles perguntavam, como vamos sobreviver a esse calor imenso? A zebinha, muito triste, disse, eu não aguento mais, que calor! Então, o cavalinho teve uma ideia. E se a gente procurar uma sorveteria e tomar um sorvete bem geladinho? Que ótimo, amigo! Mas onde vamos encontrar uma sorveteria? Nossa floresta parece bem deserta. Então, todos os animais começaram a pensar, conversar. E eles tiveram uma ideia. Vamos nos dividir em grupos de cinco e procurar uma sorveteria. Há de haver alguém que venda um bom sorvete por aqui. Então, eles começaram a procurar. Foram procurar pelo sorvete tão aguardado. Enquanto eles caminhavam, todos já estavam muito cansados. O calor era abrasador, mas eles não desistiram de procurar um sorvete. Olha, amigos, o que avistamos é um carrinho de sorvete. Todos correram. E lá estavam. O tão esperado sorvete que eles desejavam para acabar com o seu calor. Bom dia, moça! Você tem sorvete para todas as pessoas aqui da floresta? Sinto muito, mas outros animais vieram e já compraram tudo. Não temos mais um sorvete. Ah, meu Deus, como pode? O cavalinho estava desesperado. Eles já estavam cansados. Mas o que eu posso ajudar é... Eu tenho bastante água. Vocês desejam? Sim! E agora, criançada, vocês têm alguma ideia para a gente? Sim! Vamos fazer sorvete de massinha! Assim todos os animais ficaram felizes. Vamos, criançada, vamos fazer sorvete de massinha! Êêêê! Então, pessoal, vamos começar a fazer o nosso delicioso sorvete para todos esses animais que estão morrendo de calor. Qual o sorvete preferido de vocês, criançada? Morango! Ah, então vamos começar pelo sorvete de morango. Vamos lá! Será que esses animais também vão gostar do sorvete de morango, criançada? Vamos pegar aqui, vamos fazer uma bolinha e colocar nesse sorvete. Vamos pegar outra bolinha, afinal, esses animais estão querendo muito sorvete. E esse primeiro sorvete nós vamos dar para qual animal? Para mim, para mim! Não, é para mim! Para mim! Quem vocês acham que a gente deve dar? O primeiro sorvete vai para o cavalinho! O cavalinho muito contente ficou, mas agora é hora de alegrar outro animal dessa floresta. Então, vamos tentar fazer um sorvete diferente? Um sorvete em formato de florzinha. Será que a gente consegue? Vocês já comeram, criançada? Sorvete com formato de florzinha? Ele é um pouco mais difícil de fazer, mas nós vamos tentar! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, está finalizado o nosso sorvete de florzinha. Ah, mas a gente pode colocar um granulado também, né? Então, vamos pegar um granulado da cor amarela e a gente pode fazer bolinhas. Vamos deixar aqui novamente. Música... Está aqui o nosso sorvete. Esse vai ser do tigre. Vamos fazer de um sabor diferente? O próximo sorvete vai ser de menta. Quem já provou sorvete de menta? Hum... É muito refrescante. Eu quero sorvete de menta! Tudo bem. A girafinha quer sorvete de menta. Então, vamos fazer. Vocês querem de florzinha ou de bolinha? De bolinha? De bolinha? Então, vamos lá! Música... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto